Bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer esse tapete, ó, no Gens. Ele tem 1,20m de comprimento por 56m de largura. Bem largo, já isquei o meio dele aqui, ó. Freguei esses quatro quadrados, 16cm cada um. 16cm. Tem que ficar que ele fica com 15. Agora eu vou medir o meio aqui bem certinho, vou colocar o alfinetinho, ó. Esse aqui é um retalho, então tem faixa de 5, de 6, centímetros, vai ser uma caça. Todos os tamanhos, tem tamanhos, sobras de retalho. Esse aqui é percal, esse aqui é picoline, esse aqui é percal, os lençol. Só aproveitar esse retalho, tô com muito retalho pra desocupar. O meio dele vai ficar assim, com esses quatro quadradinhos. Aqui são as faixas, ó. Tricoline, esse aqui é pergal, mais pergal de fogadão. Esse aqui é percal. Então, tem faixa de todos os tamanhos aqui, não tem como saber. De cinco, de quatro, de três centímetros, ó. Tá todos, todos os tamanhos aqui. Vou pregando pra aproveitar esses restos de retalho que tem. O que é que ele tá ficando? Ó, esses cantos pra preencher. Foi também de faixa, às vezes é o mais grande, é o mais pequeno, mais estreito. Cumprimentem, tem que ser tudo o mesmo. Largura não importa. Vou passar ela bem passadinha, fica bem assentadinha. Vai ficar bem grande. Fica um metro e vinte de largura. Tá pronto. Tá pronto. Pode criar um paradinho pra dar. Isso se regar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. vou mandar verlocar, vou pôr lésio tô com um pouco de tecido, essas coisas, fazer barrinha também mais pôr lésio, fazer bico tá com folhinho não me engano, 1,20m de comprimento 56m de larga manda a menina verlocar pra mim daí eu volto a mostrar ele o que eu vou fazer em volta eu não sei se eu vou deixar mais desse tecido aqui que acabou esses detalhes o pink mesmo desse também em volta eu vou voltar pegar o alésio guardado em inglês, né? ou também o crochê, com até as linhas dessas cores aqui combina fazer o crochê igual tá, mas eu amei isso é o vídeo de hoje se não gostar, deixa um like se inscreve no canal um abraço um beijão pra todos até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau